Com esta música do saudoso Teixeirinha, eu quero recordar o meu velho pai, Seu Leonardo Orlando Garcia, que partiu para a eternidade antes do combinado. Um par de espora sangrenta, um mango de couro duro, Um chapéu velho empoeirado, uma faca do cabo escuro, Um chimite 38, um pala cheio de furo, Uma guaiaca assolvada, do mesmo prego seguro. Ao contemplar fico triste, seu dono já não existe, Só a saudade persiste, daquele gaúcho puro. Meu pensamento vagueia, perdido no infinito, Relembro o dono dos trastes, que fora seu manuscrito. Quando montava um cavalo, era sempre favorito, Quer no rodeio ou na doma, seu trabalho era bonito. Na tropeada era um doutor, nas domas um bombador, Na corde ou não provador, e na laçada um perigo. Assim foi meu velho pai, com um laço de rodilha, Enquanto é novo se espicha, no chifre de uma novilha. Depois a morte golpeia, só fica os trastes da encilha, Pendurados na parede, recordação pra família. Ele já não é mais nada, num túmulo à beira da estrada, Uma cruz velha rodeada, de flores de maçanilha. Pai é triste recordar, mas quando um pai foi bom na vida, É lindo recordar da morte. Foi galo e morte traiçoeira, que chega como um piá-lo. Sessenta, setenta anos, tira um homem do cavalo, Arranca dos filhos e netos, e atira dentro de um valo. Parece um minão no chucro, que leva a folha do talo. Meu velho pai, que saudade, do seu carinho e bondade, Choro uma barbaridade, quando no seu nome eu falo. Tchau. 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 Tchau.